Atenção Bolsonaro, 5 de abril de 2023, seu primeiro encontro com a justiça desde que perdeu as eleições. Você terá de responder à Polícia Federal pelas joias milionárias que desviou e pelas que tentou desviar, sempre as escondidas. Para quem foi acusado de fazer rachadinhas, a apropriação de diamantes que pertencem ao país não deixa de ser um grande salto. Mas você ainda terá de explicar aqueles R$ 89 mil que o Queiroz depositou na conta da sua mulher, as mansões milionárias e os imóveis comprados com dinheiro vivo por você e seus familiares. E prestará contas um dia, por tudo o que fez quando foi presidente, para livrar seus filhos e amigos de investigações, de suas relações com as milícias mais armadas e bem municiadas que o Exército, graças a seus decretos criminosos. E tem mais! As supercompras de Viagra e próteses penianas que seus comandantes fizeram. Os gastos de R$ 1,8 milhão no cartão corporativo. As denúncias de propina na Secom. Você terá de prestar contas, principalmente do genocídio praticado contra as vítimas da pandemia do Covid-19 no Brasil. As vacinas que você não quis comprar. E das que foram negociadas com denúncia de superfaturamento de até 1.000%. Terá de responder por tudo o que você e seus comparsas fizeram contra as instituições e a democracia no Brasil. Você está prestes a ser declarado inelegível por ter mentido ao mundo sobre a segurança das urnas eletrônicas. Só que é muito pior. Seu ministro da Justiça deixou rastros não só da tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas também da sabotagem da Polícia Rodoviária Federal ao transporte de eleitores de Lula. É imensa sua dívida com o Brasil. Mas mantenha calma, Bolsonaro. Você não será algemado nem preso. Não será vítima de condução coercitiva ilegal. Não terá um juiz parcial comandando a acusação. Porque o Estado de Direito Democrático voltou a valer no Brasil, desde que você fugiu do país. E você poderá responder as acusações no devido processo legal, até com presunção de inocência. Neste 5 de abril, você será simplesmente confrontado com os fatos do inquérito, ou seja, com a verdade. E da verdade, você não tem como fugir.